Outra coisa, na época você deu uma desbravada porque você acreditou num novo modelo de funk. Por que não ter uma guitarra? Por que não ter um toque de R&B, né? Na época. Então, que muita gente, igual você falou, te chamou de louco. Pra caralho. Mas você sabe onde você queria chegar? Pra caralho. A minha ideia, ela era assustadora, mano. Ela era ridicularizada, sacou? Eu participei de festa no Rio de Janeiro, que eu não vou citar nome por respeito, de artista que saiu fazendo sinalzinho de balé, porque eu chegava no show e dançava. Eu levava dois moleques que dançavam comigo. Isso em 2009. Eu sei que tinha preconceito pra cacete. O nego passava por mim, o cara cantou e foi embora. Quando ele tá passando, eu que tava me apresentando. Ele saiu do show fazendo assim, ó. Sacou? Pra tirar uma marolinha, pra dar uma zoadinha, pra gastar. Mas aquilo era um desconforto, porque quando eu chegava, a gente chegava botando pra fuder, dançando com outra energia. Era uma novidade. E isso, e essa novidade, dentro dessa mistura de um funk raiz, que saia realmente do Malboro, da Furacão, dessas paradas de ter saída ali da programação, de programa específico de rádio, pra depois ir pra programação normal. Sacou? Sim, pulou, né? Esse trecho, pra eu sair de programa específico de funk, pra depois ir pra programação. Eu tô falando tecnicamente, que eu sei que você entende. Pra eu sair do programa de funk, e depois ir pra programação normal, isso não tinha acontecido com essa grandiosidade. Exemplo, se me mostrarem um outro que fez isso, nessa velocidade, com essa entrega, aí você me mostra, eu pelo menos não lembro, de você sair de 150 reais, que era o que eu fazia pra Furacão, pra chegar a 300 mil de cachê, participando do Festival de Verão de Salvador, do Vila Mix, e o Marquinho do Audio Mix foi lá no Rio pra me contratar. Nessa proporção, pra eu chegar com LED, viajando com carreta e ônibus, sacou? E a entrega ser, eu tenho um vídeo que eu quero repostar amanhã, quinta-feira, eu quero repostar esse vídeo amanhã, do Bruno falando pra mim, o Bruno e Marrone cantando. Eu apresentei um programa na Globo, chamado Sai do Chão, e aí eu podia escolher a artista pra cantar comigo, e nesse quadro, que eu sou muito fã deles, até do Bruno e Marrone, o Bruno falou pra mim, mano, você me surpreendeu, você canta. Então, é isso, é eu sair de um bagulho do funk, na hora da entrega, eu também chego lá com afinação, com a dança, com o figurino, com o balé. A Camila, ela cita uma parada que é maneiro quando ela cita isso, que ela diz, era muito difícil acreditar que podia ser grande. O que o Naldo fez, foi que ele acreditou que podia ser grande pra caralho, pra você ser pop, ser grande, era muito difícil acreditar nisso, mano, não tinha, não existia, se ligou? Eu lembro quando eu cheguei pro Mãozinha e pro Betinho, eu falei assim, mano, chegou a hora de fazer o DVD, aí o Betinho falou assim, mas como DVD? Como fazer DVD? Eu falei, dá pra fazer, pô. Mas como? Eu falei, dá, pô. A gente não tem o BG, eu sempre fui admirador da música norte-americana, eu sempre gostei muito. Se inspirou aqui fora, né? É, porque o que eu vi, se eu vi que o Ocean fazia uma parada, que tinha a banda tocando, mas ao mesmo tempo tinha a sonoridade do que foi gravado no estúdio, eu falei, dá, o cara tá botando o BG, a banda vem em cima, e na hora da mixagem a gente faz do jeito certo, pra deixar com o calor da música eletrônica. Pronto, mas vai ter, vai ter banda, vai ter o bagulho de, que eu pensava assim, cara, o que que faz a Ivete, a estrutura dos caras, valer aquele cachê? Eu sei fazer, eu posso fazer igual? Tanto que no meu segundo DVD eu gravo com a Ivete, por conta disso, porque eu mirava a Ivete assim, de falar, mano, ela é muito gigante, e dá pra eu chegar lá, porque eu canto igual a ela, pô. Eu sei fazer o que ela tá fazendo ali. Digamos assim, na questão, eu tenho a afinação, eu tenho a noção de como é, de como é conduzir uma banda, de como é fazer três horas de show, sacou? É isso, por admiração a tudo que eu, que eu sempre vi ela fazer, o Jorge Matheus e tal.